Caro colega pediatra, estou aqui hoje para lhe fazer um convite. Entre os dias 10 e 14 de outubro de 2017, será realizado em Fortaleza, Ceará, o 38º Congresso Brasileiro de Pediatria. O evento é resultado do duarto trabalho dedicado da Sociedade Brasileira de Pediatria com seus departamentos científicos e todas suas filiadas. E é uma oportunidade única para a troca de experiências e conhecimentos entre pediatras de todo o Brasil. Junto do Congresso Brasileiro de Pediatria, ocorrerão ainda os congressos de ensino e pesquisa, de reumatologia pediátrica, o simpósio de aleitamento materno e os encontros nacionais de residência e ligas de pediatria. O evento tem o objetivo de fornecer um extenso programa educacional com as principais tendências e melhores práticas em pediatria, levando informações que ajudarão todos os pediatras em sua prática diária. Tudo ministrado por professores do mais alto nível científico. Estão previstos 8 mil congressistas. Nós, da Sociedade de Pediatria de São Paulo, ficamos felizes e orgulhosos em acompanhar e participar desse trabalho tão importante da SBP na busca da promoção de conhecimento científico de qualidade e da valorização do pediatra. Portanto, fica aqui meu convite, caro colega, para o 38º Congresso Brasileiro de Pediatria entre os dias 10 e 14 de outubro de 2017, em Fortaleza, Ceará. Maiores informações sobre a programação e as inscrições estão disponíveis no site do evento, cbpediatria.com.br. Faça sua inscrição e participe desse importante encontro. Nos encontramos lá!